O abrigo São José mantém um distanciamento social de seus assistidos, mesmo com as flexibilizações. Esta é uma medida preventiva na instituição que também aguarda a reforma. Acompanhe. O abrigo São José em Parnaíba, que acolhe pessoas idosas encaminhadas pela Justiça à Assistência Social do Estado do Piauí, mantém o distanciamento social ainda das pessoas que não compõem a equipe do lugar. Ainda é uma medida importante para manter a segurança sanitária dos idosos. Nesses dois anos que eles estão aqui isolados, a gente não teve nenhum caso de Covid entre os idosos. A gente teve entre os funcionários, mas a gente conseguiu fazer o isolamento do funcionário para que os idosos não fossem acometidos pelo Covid. E por enquanto a gente ainda continua no isolamento. Não recebemos nenhuma diretriz de Teresina, que a nossa secretaria funciona, para que haja o liberamento das visitas ao local ainda, que é o abrigo. Há uma previsão para que ainda neste semestre o abrigo São José, que funciona desde a década de 70, passe por reforma e ampliação em sua estrutura. A finalidade é tornar o espaço mais funcional e acolhedor. A gente já recebeu de Teresina o aviso que foi liberada a reforma, que já existe o recurso para fazer a reforma, a adaptação mais ainda da instituição para os idosos. A gente não tem uma data certa ainda do início da reforma, mas que a reforma já vai acontecer. Agora, as pessoas que tiveram acesso aqui ao prédio, apenas da equipe técnica, como é que ficou essa realidade no sentido da assistência aos idosos e ao mesmo tempo da manutenção dos serviços? A gente continuou com o atendimento aos idosos, tanto na psicologia e na fisioterapia. Mas, assim, em relação às visitas externas e aos familiares, que são as pessoas que teriam mais contato com os idosos, infelizmente a gente está conseguindo fazer isso apenas por videochamada ou por ligações. Porque, como a gente pensa muito no idoso e preservar a saúde dele, a gente tentou evitar o mínimo de contato dele com pessoas externas. Então, são só as pessoas que fazem parte do cuidado diário deles mesmo, que têm acesso a eles. O Abrigo São José acolhe 20 idosos que estão sob responsabilidade da assistência social do Estado, onde tem os diversos acompanhamentos. Contudo, os idosos ainda aguardam pela oportunidade de novamente interagir com a sociedade.